Peter Pan e o Wendy, novo filme original da Disney+, não é uma continuação da animação, também não é um remake da animação, ele é uma nova versão do livro do Jamie Berry. Olá, eu sou o Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e falar nesse vídeo sobre esse filme novo que estreou ontem, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, assisti ontem, Peter Pan e o Wendy na Disney+. O filme é dirigido pelo David Lowery, até separei aqui porque eu sou muito fã de um filme recente dele, que é esse aqui, o Cavaleiro Verde, eu amo esse filme e é algo que fez eu ficar empolgado por essa nova versão do Peter Pan. Eu gosto muito do personagem, eu gosto muito da história, eu gosto muito desse universo. Quando eu era criança tinha um desenho que passava nas manhãs, que eu não lembro nem se era da Disney, mas era um desenho desses de sábado de manhã, enfim, uma série de aventuras do Peter Pan. Tem a animação original da Disney, obviamente Hulk, o Capitão Gancho do Steven Spielberg. E, enfim, todos esses anos e crescendo com isso, eu sempre fui apaixonado por esse universo, esse mundo. Então, toda vez que tem uma nova adaptação, alguma coisa, eu vou empolgado, eu vou com o coração muito aberto. A primeira vez que eu tive um contato com Peter Pan, não foi lendo o livro, não foi vendo alguns desses filmes que eu citei, foi com ET, que, aliás, me cobrem, eu preciso fazer um vídeo sobre ET aqui no canal. Eu assisti esse ano, o caso do aniversário, no cinema, em IMAX e foi uma experiência maravilhosa. Foi em ET, então quando lá no ET a mãe do Hélio está lendo o livro, a história do Peter Pan, a pré-irmã dele, e tem a parte da Sininho, que está no livro, e se você acredita em fadas, bata palmas e todo mundo bate palmas e tal. Numa adaptação recente, dos anos 2000, não vou lembrar o nome do diretor, mas fizeram isso no filme também. Aqui o Jason Isaac, que é o Capitão Gancho. Inclusive aquela, eu acho que dessas live-action é a mais fiel aos livros, melhor dizendo. E sempre, desde então, esse universo do Peter Pan me envolveu muito. Esse novo filme, eu estava na dúvida, como eu falei no comecinho, se ele era uma continuação. Eu fui assistir o filme, eu não tinha visto um teaserzinho que tinha saído, mas eu fui com a sensação de que era uma continuação. Não sei por qual motivo, mas não é. Ele não é uma continuação. Ele também não é um remake, apesar de até nos créditos estar escrito, ele é baseado na obra do Jamie Barry e também na animação da Disney. Não é o primeiro filme live-action, digamos assim, que o David Lowery dirige de animações da Disney. Ele tinha feito, há alguns anos, em 2016, Pete e o Dragão, meu amigo dragão. E foi muito bem. Aquele filme fez uma bilheteria bacana, porque não foi um filme de alto orçamento. Criticamente, foi bem avaliado, bem visto, com a Brass Dallas Howard. Eu não sou tão fã, confesso, porque quando eu fui assistir aquele filme, o hype já era muito grande. Eu tinha ouvido falar tão bem que eu assistia e falei, tá, ok, mais ou menos. Eu acho que eu prefiro o original, inclusive. Mas, como eu mostrei aqui esse filme, o Cavaleiro Verde, gosto do diretor e o teaser que eu tinha assistido me fez sentir que tem cara dele, pelo menos. E, de fato, tem. Esse filme, eu acho que ele vai encontrar um problema com o público, que é o seguinte. Ele não é nem, acho que, encantador o bastante, infantil, entre aspas, o bastante, para as crianças se empolgarem com ele. Mas ele também não é ousado bastante, maduro bastante, talvez, para os adultos também curtirem tanto. Ele fica naquele espaço, e há um público, tá, assim, mas é um público mais restrito. Ele fica num espaço em que não vai ser toda criança que vai curtir. Eu consigo ver esse filme e ver momentos em que as crianças vão curtir, mas aí tem os momentos que são bem mais lentos, que são diálogos, longas cenas de diálogo, coisas mais sérias sendo faladas. Em que eu consigo imaginar crianças perdendo um pouco a paciência, não curtindo tanto. Ao mesmo tempo, ele tem uma inocência e ele tem algo de infantil e algo sonhador, que com certeza vai fazer muitos adultos que têm um cinismo maior naturalmente não apreciarem tanto. Então, como vários outros filmes na história do cinema, ele se encontra nesse meio do caminho, que eu acho que vai dificultar a vida dele um pouco em termos de público. Vendo até, eu vi algumas reações no Letterboxd, a nota e tal que o pessoal tá dando, parece que indica isso. Em todo caso, se você é fã da obra, assim como eu comecei dizendo, né, e de várias outras obras, que tem a ver com esse universo e com esses personagens, eu pelo menos me senti, foi mais gratificante. Porque não é uma adaptação 100% fiel ao livro, aos livros, nem a animação da Disney. Eles tomam liberdades, o David Lower é um dos roteiristas, inclusive, ele escreveu em parceria. E eles tomam algumas liberdades pra explorar alguns temas que eu achei interessantes. São coisas que algumas delas sempre estiveram ali, tanto na literatura quanto nas outras obras audiovisuais. Muitas vezes como subtexto, e nesse filme eles trazem pra texto. E algumas outras são invenções, especulações, imaginações do que poderia significar. Sem dar spoilers, tá? Mas, por exemplo, eles explicam a rixa que existe entre o Capitão Gancho e o Peter Pan. Eles dão uma explicação mais detalhada, eles vão mais fundo na questão. E isso não tá nas obras, como eu disse, tem coisa que você pode especular, você pode imaginar, mas não tá ali escrito. E nesse filme eles falam realmente, eles dão uma explicação. Eu achei interessante, porque é algo diferente de outras obras que a gente já teve antes. Inclusive, eu fiquei com muita vontade, depois de ver esse filme, de já ver agora o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, do Spielberg. Porque ele aborda os temas de um jeito que acho que, apesar de ele não ser uma prequela do Hulk, encaixa muito bem com o que o filme do Spielberg imaginou pro personagem. Eu gosto demais daquele filme, inclusive, e ele faz muito sentido, e ele adapta coisas do capítulo extra que o Jamie Barry escreveu do livro original, e que muitas vezes não é nem publicado e não é raramente utilizado em adaptações pro cinema ou TV. E ele toma aquilo como base, que é o lance do Peter Pan continuar voltando pras outras gerações de filhos da Wendy. Então o Hulk parte dali. E esse filme, pela maneira com que ele aborda, as explicações que ele dá, ele vai mais fundo nessa questão de as crianças tendo que... Lógico, isso é um tema do livro, de todas as obras, mas ele vai um pouquinho mais fundo, ele explora mais, ele tem mais diálogos, ele tem mais reflexão direta mesmo, sem deixar no subtexto, sobre essa questão das crianças que têm que amadurecer e virar adultas. E, ao mesmo tempo, os adultos que têm que conviver com o fato de que não são mais crianças, e o fato de que, às vezes, tomam-se decisões erradas na vida, coisas acontecem, enfim. Tem uma discussão, assim, isso que eu falei, tá vendo? Tá parecendo muito pesado, chato, que são as coisas que eu acho que vão, talvez, afastar em determinados momentos do filme as crianças. Acho que o filme, quando começa, começa de uma maneira muito lúdica, muito bacana, bem fiel ao livro e à animação da Disney. Então, acho que as crianças, no começo, podem ser pegas e fisgadas. Visualmente, é bonito, mas eu também esperava um pouco mais. Fica um pouco a sensação de que não é a produção que recebeu todo o orçamento que poderia receber. Não porque tem nada mal feito, mas porque tem pouca coisa. Assim, a Terra do Nunca é um lugar mágico em várias adaptações, principalmente nas animações. O céu é o limite nas animações. Você pode fazer o que você quiser e tá tudo ali de forma incrível. O Hulk, do Spielberg, teve um grande orçamento e um design de produção sensacional. Então, tem muitas locações, muitas coisas diferentes e muitos figurinos e muitos figurantes. E esse filme fica sempre com uma sensação de uma escala menor. São poucos garotos perdidos. Mas fica essa sensação de uma escala menor, tanto na quantidade de pessoas, na quantidade de atores, na quantidade de locações, nos detalhes dessas locações. Então, fica uma sensação de que tem algo ali que não tá tão grandioso quanto poderia ser e deveria ser, pelo texto que é. Mas o que tá na tela é bonito. A fotografia é bonita. A trilha sonora é bonita também. Eu acho que competente. Não chega a ser marcante. A competição é difícil. Então, alguns dos momentos mais marcantes é quando eles utilizam, geralmente, dois temas da animação original. E eu não consegui confirmar isso factualmente, mas eu tenho um vídeo bom pra isso. E tem um momento, ainda no começo do filme, ainda em Londres, que eu tenho quase certeza que eles usaram acordes da trilha sonora de John Williams pro Hulk também. Mas, enfim, eu ainda preciso... é algo a confirmar-se. Se você teve a mesma sensação numa cena, ainda em Londres, com o Peter Pan voando, me diz se eu tô viajando muito ou não. E uma curiosidade final sobre... porque isso me chamou a atenção durante o filme. A atriz que faz a Wendy... Eu fiquei assim com a sensação enquanto eu tava assistindo o filme, começou o filme. Cara, essa menina é a cara da Mila Jovovich. É, assim, impressionante. Que coisa, né? Uma pessoa que é igualzinha a outra, principalmente quando era com a idade um pouco mais próxima, né? Porque a Mila Jovovich começou a fazer filme também, ainda na infância, adolescência. Aí, acabando o filme, eu fui ver, né? Elenco tudo. Ela é filha da Mila Jovovich. Por isso que ela é a cara da Mila Jovovich. Então, é só uma curiosidade, tá? Se você ficou com essa sensação, está confirmado. Está no DNA. Ela é a cara porque ela realmente é filha dela. Mas se você vai assistir esse filme, já assistiu, se você já assistiu o que você achou, você é fã desse universo do Peter Pan. Você assistiu o desenho que eu comentei, que passava nas manhãs, né? Eu não lembro se era na TV Cultura ou na Globo. Não, era na Globo, era na Globo. Ou no SBT. Não, acho que era na Globo. Se você assistiu também, se você lembra desse desenho, comenta. O Peter Pan tinha um visual mais rústico. Ele era uma roupa meio marrom. Tinha umas folhas. Eu adorava esse desenho, eu adorava. E se você curtiu o vídeo, deixa um joinha. Tem aqui também no link da descrição. Esse é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre isso. Então, nesse momento, se você está assistindo assim que esse vídeo foi lançado, ainda não vai estar no ar, mas o Catarse, que eu vou lançar essa semana aqui do canal, mas já está no ar no momento que eu estou postando esse vídeo, tá? A pré-campanha, para você se inscrever, para você ser avisado quando a campanha sair. Mas é questão de dias. Daqui a alguns dias já estará no ar. Então, talvez você já esteja assistindo esse vídeo com a campanha já no ar. Eu faço aqui o convite para que você clique no link aqui na descrição e conheça essa campanha, esse projeto. Veja se te agrada, se é possível você fazer parte dessa comunidade de apoio. É isso. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.